Olá pessoal, bem-vindo e obrigado a vocês por me acompanharem mais uma rotina aqui junto ao Blender 3D. Hoje eu vou falar de um objeto importante aqui para as nossas renderizações junto ao Blender 3D. Trata-se da câmera, tá pessoal? Para você que está iniciando o Blender 3D ou que quer rever alguns conceitos sobre câmera, câmera é um objeto que vem no formato aqui como se fosse uma pirâmide. É esse objeto aqui, tá? E essa base dela aqui é uma base que é denominada a lente da câmera. Ela está apontando aqui para a cena. Para a gente ver a partir da câmera, a gente pode usar esse ícone aqui e a gente entra na tela da câmera. Outra forma que eu tenho é usando a tecla que fica naquele teclado direito aí do seu teclado alfanumérico, que é a tecla 0. Eu consigo entrar ou sair da vista de câmera de modo prático. A câmera, como qualquer objeto, ela tem a possibilidade de nós usarmos os transformadores. Eu posso usar aqui o Move, posso usar o Rotate, posso usar a escala para poder, a partir do seu ponto de origem, fazer as transformações da câmera. Posso usar também os atalhos. Exemplo. Eu posso usar o Rotate, fazer as movimentações pelas linhas circulares aqui. Eu posso usar os transformadores como qualquer outro elemento. Ele tem também o seu ponto de origem. Essa câmera é representada por um ícone em forma de uma filmadora. E prontamente, o Object Data que irá aparecer nesse painel de propriedade da direita, ele vai ter a forma de uma câmera. Então, quando eu clico aqui, eu estou tendo acesso às propriedades da câmera. Um detalhe, pessoal. Quando eu quero usar a câmera aqui, eu travo a câmera para poder deixá-la fixa, para eu fazer os meus enquadramentos dentro dos projetos possíveis. Como é que eu faço isso? Eu seleciono ela, por exemplo. Vou sair aqui dos transformadores, tá? Vou usar a tecla N. Eu abro o menu que está aqui, oculto, à direita da 3D View. E vou numa guia chamada View. Nela, vocês vão encontrar aqui uma opção chamada View Lock. Travamento de vista. Eu estou com essa opção aqui, câmera to view, travada. Quando eu entro na vista de câmera, essa opção aqui me permite eu fazer as movimentações de arraste, de zoom, ou até mesmo de giro orbital, sem precisar mexer na câmera. Ela fica fixa. Se eu destravo aqui o câmera to view, quando eu tentar fazer a movimentação, note que a câmera deixa de estar fixa e acompanha todos os movimentos de transformação que eu fizer na área. Tá vendo? Ela diminui e tal. Fixando a câmera é o modo mais prático de eu fazer os enquadramentos dos projetos que eu desejo aqui junto à área 3D. Então, uma das formas que eu gosto de utilizar a câmera aqui, quando eu quero fazer o projeto, é mantê-la no modo travado. Caso vocês precisem destravar, vocês voltam aqui, desabilitam. Posso fechar agora a tecla N. Uma forma de eu renderizar o que está aparecendo aqui, é se eu olhar a minha cena por uma visão aqui de renderização, que pode ser o Material Preview ou o modo chamado Rendered. O que nós vamos renderizar por essa opção que aparece aqui no menu superior, chamada Render, é a renderização da imagem e da animação em tempo real, que é como nós estamos enxergando o cenário por essa vista chamada Rendered. Se eu quiser fazer a renderização dessa imagem, eu venho aqui e clico Render Image. Pronto. Tá aí a nossa cena renderizada como aparece aqui na área principal. Mas se eu tiver, neste exemplo, no modo sólido, eu tenho como renderizar a partir de um método aqui, que é o método de visualização. Em vez de vir em Render, eu vou vir aqui em View e vou usar essas opções aqui, que é o Viewport Render Image ou Viewport Render Image. Ele vai renderizar exatamente o que está aparecendo aí na Viewport. Então, eu clico em Viewport Render Image e aqui, a renderização pela câmera vai acontecer fazendo tudo o que estiver aparecendo aqui na área que é a Viewport. Se eu, por exemplo, usar a vista em modo Airframe aqui e quiser renderizar, eu não vou renderizar pelo Render. Eu venho aqui e venho em Viewport Render Image. Ele vai renderizar exatamente o que aparece aqui nessa área. Então, o Render é só para renderizar aqui o seu projeto renderizado. É assim que vocês vão ver em tempo real a sua renderização. Agora, a câmera, pessoal, quando eu saio dela, por exemplo, ela pode ser distanciada, pode ser aproximada. E uma das formas fáceis de eu fazer essa movimentação com ela travada é vindo na sua barra de propriedade aqui da direita, na opção chamada Object Data, que tem o ícone, que representa o objeto, que é a câmera. Está aqui. Note que eu tenho como mudar o estilo de câmera para o modo de perspectiva ortográfica e panorâmica. O que isso significa? Exemplo. Eu vou olhar pela vista de câmera. Se eu usar a vista em modo de perspectiva, eu estou tendo uma visão de perspectiva da minha cena. Se eu uso aqui o modo ortográfico, eu tenho uma visão da câmera como se estivesse usando apenas dois planos. O modo 2D. Agora, o método panorâmico é um método que vai permitir eu fazer um efeito de renderização panorâmica, ou seja, uma vista de 360 graus sobre a cena. Eu vou deixar isso para um futuro tutorial. Aqui eu tenho como mudar para o modo perspective, que é o mais usado. Eu posso mudar o foco de lente dessa câmera. Veja que eu estou usando um foco de 50 milímetros. Se eu quiser aqui aumentar ou diminuir, eu posso mexer nessa caixa de ajuste. Ela vem geralmente com 50, vou mantê-lo aqui. Aqui vocês podem estabelecer qual é a unidade que vocês querem usar. Vocês podem usar em milímetros ou o campo fora de vista. Shift, X e Y representam os deslocamentos que nós vamos fazer junto à câmera. A câmera só trabalha com dois eixos. Eixo de cima a baixo, que é o Y, e eixo da esquerda para a direita, e direita para a esquerda, que é o X. Então, se eu movimentar esses valores aqui, eu estou movimentando pelo eixo horizontal, que é o eixo X, na vista de câmera, tá, pessoal? Ela trabalha com apenas dois planos. Se eu vier aqui no eixo Y, eu movimento de cima a baixo, de baixo a cima. Também é um movimento dessa forma. Aqui vai limitar qual é o distanciamento que vai permitir vocês terem uma visão da câmera. Se eu diminuo esse valor aqui, por exemplo, para 10, eu perco a vista da câmera, tá vendo? Mas se eu aumento para 100 metros, eu estou dando ela a possibilidade de enxergar até 100 metros. Muitas vezes, quando a nossa cena sai da área, o que nos salva é a gente aumentando esse limite aqui, para poder ter um distanciamento maior e poder enxergar a cena de forma maior. Essa opção Death of Field é uma opção para um efeito que vai permitir a gente destacar um determinado item ou outros itens dentro de uma cena onde a gente tenha muita confusão de objetos. Então, isso é um efeito que eu vou posteriormente fazer um experimento para demonstrar a vocês de forma prática. Eu já tenho um vídeo aí falando sobre isso. É só pesquisar aí junto ao canal. Eu tenho também, pessoal, como fazer o seguinte. Notem que aqui aparece todo esse rastro. Eu vou até diferenciar esse fundo aqui usando a vista e vou estabelecer para essa viewport um fundo mais claro para que vocês entendam o que é que eu quero mostrar a vocês. Eu tenho um efeito aqui de câmera que vai me permitir, na viewport display, essa opção aqui é chamada Pass Part Out. Então, está em 0.5. Se eu aumento esse valor, veja que eu delimito para que a cena seja visualizada somente na área que está restrita à câmera. Se eu deixo em 0.5, eu dou uma condição com uma opacidade aqui melhor nessa área externa, mas se eu quiser tirar, eu consigo enxergar a área e não vejo de forma prática a área de restrição de vista da câmera. Então, aqui eu posso controlar essa opção para que fique mais fácil visualizar o que está dentro aí da cena. Eu quero, de limites, vai aparecer aqui um objeto que vai limitar ou direcionar a câmera. Sensor, que vai dar duas grises aqui nas laterais. Name. Em determinados momentos, eu vou ter que ver, por essa observação aqui, qual é a câmera que eu estou utilizando ativa. Então, vocês podem habilitar essas opções que aparecem aqui para facilitar o uso de vocês. Agora, um detalhe aqui, pessoal, é que a gente pode fazer determinadas funções na câmera usando aqui essa opção chamada Viewer. Eu tenho aqui a Lign View. Eu posso utilizar, pelo ângulo de vista que eu estou vendo aqui, a forma com que eu quero enxergar a minha cena. Então, eu posso utilizar o atalho Ctrl Alt 0, ou então clicar aqui em Align Active Camera to View, e a vista de câmera vem exatamente para o ponto com que eu estava vendo aqui a cena junto ao Blender 3D. E aqui passa a ser o novo tipo de direcionamento da mesma junto à cena. Bem simples. Como eu falei a vocês, eu posso usar novas câmeras na área. Então, se eu quiser adicionar outro objeto câmera, eu venho aqui, adiciono uma câmera, vou utilizar o Move e vou trazer essa câmera por cima. Essa câmera, ela está apontando para uma direção. Se eu quiser ver a partir dela, eu posso clicar e clicar em Set Active Camera. Quando eu clico aqui, é essa câmera que está enxergando a cena. Repare que a lente dela não está conseguindo enxergar o objeto. Então, voltando para fora, o que eu poderia fazer para fazer com que ela seja direcionada para o objeto, já que ela está em cima? Eu poderia abrir essa opção aqui chamada Transform, que é, na verdade, o Object Properties. Vocês vão ver que eu tenho como mudar a rotação dessa câmera. Eu posso zerar todos esses ângulos aqui. Vou deixar em zero, selecionando todos eles. E veja que a câmera está apontando de cima para baixo agora. Se eu quiser ver a partir dela, eu clico Set Active Camera, como se ela estivesse vendo por cima. Agora, se eu quiser alterar ela para outro ângulo, eu saio da visão, porque fica aí mais fácil. Trago ela para um determinado ponto. Faço uma rotação, vou usar RX e vou direcioná-la para o objeto. Só que vocês vão ver que ela está enxergando desse ângulo aqui, como se fosse de uma forma inclinada. Então, quando eu seleciono ela e dou Set Active, é dessa forma que ela vai enxergar o objeto. Então, aqui, com a câmera travada, eu consigo fazer o distanciamento e o enquadramento melhor. Saindo, ah, eu quero olhar agora pela outra câmera. Eu posso simplesmente selecionar Set Active Camera. É essa câmera agora que vai estar enxergando o objeto através do seu visor. Então, fica aí as dicas. Bom, aproveito. Espero que tenham entendido aí para que serve esse elemento, que é importante para o nosso processo de renderização aqui no Blank. Até a próxima e obrigado pela paciência. E a atenção de vocês em mais um tutorial junto ao canal.